Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não conhece, meu nome é Rosy Mieco e hoje estou indo para onde? Para onde? Para o CITI, para vocês não me acompanhar. Só que dessa vez seu pai só vamos, eu e o Fernando, porque meu pai domingo passado ele ficou ruim, foi para o hospital, fez uma cirurgia de emergência e já voltou para casa ontem e nós vamos passar lá antes. O que a gente está fazendo? Não, nós estamos comendo, são 9 horas gente. Como o pai e minha mãe não estão juntos, não precisa chegar tão cedo, na verdade precisaria, eu colhi 5 e meia para limpar a casa, mas é isso, e vocês vão acompanhar tudo com a gente, a gente está aqui no frango assado da imigrante, você mora? Cheguei aqui no meu pai e olha meu pai, meu pai está joia. Está tudo joia, né? Está ok. E você mãe, está tudo bem? Tudo joia. Com essa cara branca, cheia de pomada. Então a gente vai e amanhã a gente volta. Tá bom. Tá, beijo, tchau. Tchau. Minha mãe quer que mostre a árvore dela com flores brancas, e essa não é artificial, as de dentro do jardim dela é, essa não é. Chegando no sítio, olha gente, que belezas faltaram aqui a estrada, antes era mó perrengue, passa aqui. Olha lá o ursão, gente, o ursão já está lá esperando a gente. Passamos do sítio, nem mostrei para vocês, né gente, que a gente está morrendo de fome. Peguei a lista que tem que comprar a bomba de matar a formiga, um veneno de formiga, essas coisas vamos comer e vamos comprar. Hoje, como a gente só está, nós dois vamos comer em um outro lugar diferente aqui em Itapeba, a gente já falou se é bom para você. O nome é alguma coisa steakhouse, então acho que é de uma churrascaria, aqui na pracinha principal. Ah, e também tem agora a temperatura aqui, 28 graus, gente. Fernanda, eu estava querendo dormir em Monte Verde, gente, mas se aqui está 28 graus e lá está 22, e eu não trouxe roupa de frio, a noite vai ficar frio, porque aqui é esfria. Ó, o restaurante é ali, e a gente vai passar ali na agropecuária, comprar as coisas e vamos comer. Pense que só porque eles estão aqui, a gente vai deixar eles tomar sorvete, né amor? Não, 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 não. Ah, o Lazinho fez a minha horta, gente. Tá bom, vocês vão falar que a horta não é minha, porque não fui eu que plantei. Mas, é detalhe. Ah, eu vou pôr a placa da horta e a horta é minha, né amor? É? É, mas vocês vão acompanhar. A gente vai comprar agora coentro e mudinha de alface para colocar lá, e vocês vão acompanhar tudo conosco. Na casa de ração comprar, só estou esperando aparecer alguém, né? Não tem ninguém, né amor? Viu isso? Tem uma pomba. Porque não apareceu ninguém para atender a gente. Gente, olha se em São Paulo teria um lugar assim, né amor? No comércio aberto sem ninguém, né? É. Impossível, impossível. Então vamos comer. Aqui, vamos para o restaurante. Bonitinho aqui. Gente, aqui tem comida japonesa. Papito da francesa, né amor? Aí a gente comprova as comida japonesa de mim, né? Se não tem só comida japonesa, mas não é bom, né amor? A comida é apresentável, né amor? É. Ah, mas o lugar que é mais surpresinho, a comida é mais gostosa. Você não achou, amor? Sim. Mas é bem barato, para as duas pessoas saiu quanto? As duas pessoas saiu 68 reais com dois refrigerantes. Então é barato e é o lugar mais bonitinho que tem para comer aqui. Bom, vocês vão conhecer a outra pracinha de Itapeva agora conosco. Essa é a única escola da cidade. E aqui é outra pracinha. Ai, tem umas estátuas ali. A gente pode tirar foto. Lógico, o cara falou que tem uma agro aqui. O rapaz, que não dá nem um sorriso daquele agro, que a gente foi, não tinha ninguém. Não tinha negócio de matar formiga. Tem um veterinário ali. Sabe, gente? Nem um sorriso. Ele falou que na rua de trás tinha. Eu acho que é ali. Mas o rapaz é nem um pouco simpático, gente. Nem um pouco. Não dá um sorriso. Nunca vi muito nem tão murmurar. Quase que eu falei para ele. Você fica cagando durante o expediente e não tem ninguém para atender a gente. Né, amor? É? É. Vai cagar em casa. Agro Itapeva aqui. E tem as mudinhas que o caseiro quer também. Eu estou sabendo mais que o cara é do agro. Ele nem tinha visto que tinha alface lá. Aí alface. Fernando, eu acho que isso aqui dá para uma horta. Eu acho que isso aqui dá nem meia horta, né, amor? Fala aí, amor. É. É a mensagem da horta inteira. Fala mal, fala mal de quem come coentro. Não, o coentro não se come, o coentro se tem pé. O caseiro pediu para comprar coentro. E o Fernando não quer que eu compre muito coentro, que ninguém come coentro. E eu estava explicando que muita gente que eu vejo os vídeos come coentro. Eu nunca comi. Mas deve ter gosto de salsinha. Coloca aqui se vocês conhecem coentro e se tem gosto de salsinha. E como de prática, onde a gente está? Onde a gente está, amor? Sorveteria. Estou rolando sorvete, né? Muito. Chegamos no sítio. Agora a gente vai para a piscina, gente. Ó, comecei a tentar dar um jeitinho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou mostrar para vocês. Pus umas capas aqui no sofá. Quer dizer, está tudo bagunçado ainda. Tem que arrumar o quarto. É que eu quero aproveitar o sol. Quatro e pouco da tarde, gente. Olha o sol. Que lindo. E a japa vai para a piscina. Fernando, pose para dar audiência para o vídeo. Isso. Você tem sorte que a luz está batendo. Não dá para ver você quase. Gente, cansou, hein? Fernando botou fogo em tudo. Mexeu nos móveis, né, amor? Está cansado também. Vou mostrar para vocês como ficou. Quer dizer, no dia é melhor, né? Mas eu mostro mais ou menos. Quer dizer, eu mostro o que dá para mostrar sem eu ter que levantar, gente, que eu não estou me aguentando. O marido, o barrigudinho ali com a cara de cansado, né, amor? É. Ó, coloquei umas mantinhas, a almofada. Dei uma arrumadinha ali, gente. É que eu não consigo levantar. Mexi nos móveis ali. Lá no fundo, gente, eu fiz um negócio meio estranho. Mas só dá para ver amanhã, né, amor? Eu esqueci de apagar a luz. E aí, gente? E aqui? Ai, dói tudo. Olha, coloquei até um negócio aqui. E aqui também dei uma arrumadinha. Coloquei. Lembrando, é Liana suculentas, né? Aquela Liana Rocha suculentas, que ela gosta de umas antiguidades. Coloquei umas aqui, ó. Precisa arrumar, né, gente? E eu vou tirar aqueles banquinhos, aquela esteira dali ainda. E arrumei aqui também. Nessa sala aqui. E aí, é isso. Estou cansada, gente. Muito cansada. Domingo de manhã. Acordei-se umas sete horas. Gente, está muito frio aqui. Vocês não têm noção. E olha o que eu já encontrei na porta. O céu estava esperando, né? O céu estava esperando. Olha como está frio. Dá para perceber assim, pelo tempo? Passei muito frio a noite. Muito. Porque eu fiquei com preguiça, né, de pegar um cobertor. E eu fiquei cansada ontem. Olha como está. Está vendo lá? Está tudo branquinho, ó. Tão frio que está. Ou está frio. Pessoal, vou mostrar a plaquinha que eu pus, que acho que ficou bem legal. O que vocês acham? Não ficou legal essa plaquinha? Gente, queria pedir para os meus vídeos. Está meio confuso. Eu sei que estão confusos. Tipo assim, eu não finalizei no site. Eu estou em outro lugar. Sabe, gente? Mas eu vou melhorar isso. Eu perdoe essa japonesa. Então, gente, a gente chegou agora no Grau Rancho Português. É esse o nome do Grau? Eu não sei se é esse o nome do Grau. Mas a gente vai comer alguma coisa aqui. É na Fernão Dias, Mariporão, perto de São Paulo já. Né, amor? Né? Ai, agora são três horas da tarde, gente. Me atrasei no site. Não sei. Não terminei nada. Estou podre, gente. Ah, estou comendo uma roupa de ontem, tá? Reparem nisso. É que eu pensei assim. Já vou deixar a roupa que eu levei lá. Porque eu vou na Páscoa. E vou ter roupa mesmo de hoje. Porque eu ia ter que lavar mesmo. Então, bora lá. Está com fome, amor? Está com fome? Restaurante Português, né? Ó, gente. A gente vai aqui no restaurante Anjo Português. A gente vai aqui no restaurante Anjo Português. Então, gente. Fazia tempo que eu não comi uma comida tão boa. Valeu a pena. Porque não é barato, não. Achei caro. Mas estava muito boa. Estou excelente. O Fernando, acho que comeu tanto. Eu não consigo nem respirar agora, gente. Comei muito. A gente pediu um bacalhau à Portuguesa. E veio o arroz. E pediu uma sobremesa. O Fernando, uma sobremesa e dois refrigerantes. E o couvert era um pãozinho para cada um. E um pateio. Né, amor? E umas azeitonas. E o que vem? E o que vem? Saiu R$507,44. Foi isso, né? Isso. Então, assim, não é barato. O prato, para duas pessoas, era R$346,00 o bacalhau. Mas embrulharam para a gente levar. Então, você não precisa nem ficar com vergonha que o garçom já vem com o potinho para colocar o bacalhau para casa. O lugar é uma gracinha, super bonitinho. O atendimento, eu achei que eles, tipo, te atendem meio com rápido. Eles estão com muita pressa que você escolha o que você quer comer, entendeu? Isso eu não gostei não, viu? Eu fiquei com vontade de nem dar os 10%. Falar a verdade, mas... Esse foi o nosso final de semana. Então, a gente foi no sítio, vocês viram. Não mostrei a faxina, mas eu dei um jeitinho lá. Estou tentando decorar um pouquinho, né, gente? Sem gastar, sabe? Que as coisas estão feias. E a gente comeu lá no Company Steakhouse em Itapeva. Vocês se disseram que o outro restaurante é mil vezes melhor. Mil vezes, né? Não demorou. Muito melhor. Muito melhor. Vou comer no outro mesmo. É mais fininho, mas é muito melhor, sabe? E Rush Português aqui no Graal de Fernão Dias em Mariporã. Super recomendo, valeu a pena, né? Valeu mesmo. Foi um dinheiro que valeu a pena, gente. Porque fazia muito tempo que eu não comia essa comida. Estava muito bom, sabe? Então é isso. Agora eu vou passar lá no Papi para depois pegar a estrada para a praia. Beijos. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até mais. Tchau. 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 Tchau.